A Tabaque de Cunha, Gansá, Xequerê, Balafon, Caxixi e até o famoso Agogô, que já faz parte do nosso carnaval. Estes são alguns dos instrumentos típicos africanos da exposição montada pelo Sucena no Sesc de Maringá. O Sesc tem apoiado em amplitude a cultura popular principalmente e nós aqui já é o sexto ano que nós fazemos essa parceria com o Sesc, que é muito importante, porque através desse espaço que o Sesc cede a gente consegue abranger um número maior de pessoas, de toda a comunidade que vem ver, conhecer os instrumentos, além também da oficina, da mostra cultural que vai estar acontecendo no próximo fim de semana. A instalação faz parte dos eventos do terceiro festival afro-brasileiro da cidade, promovido pela prefeitura através da assessoria de promoção da igualdade racial e outras seis entidades de Maringá. O objetivo do festival é fazer a integração de todas as entidades afro-brasileiro de Maringá, apresentando cada um com a sua vertente, que nem por exemplo a questão da capoeira, a questão do street dance, que é um movimento hip hop, dança de rua, a questão por exemplo do skate, aí fala, poxa, mas o skate não foi criado por grafos, mas aqui em Maringá nós temos um grande vídeo do skate de Maringá que se chama tutra, então ele também, como é negro, nós estamos fazendo esse trabalho também. Até o dia 30 de novembro, vários pontos da cidade farão parte da programação e na agenda do festival, oficinas como a de capoeira de Angola. O Centro Cultural Sucena, além de trabalhar com a capoeira, desde a capoeira pedagógica, nós temos um trabalho para crianças entre 4 e 6 anos de idade, temos também o trabalho de capoeira infantil e adulto, nós também temos o trabalho voltado para as manifestações afro-brasileiras, são várias danças que o centro trabalha, tanto no resgate, quanto no desenvolvimento dessas danças no decorrer do nosso dia a dia, e nós vamos estar mostrando no próximo dia 26 o que vai estar acontecendo na Mostra Cultural, então vamos ter as apresentações de capoeira, também vamos ter o maculelê, o samba de roda, coco e puxada de rede. Esse festival é o terceiro festival afro-brasileiro da cidade de Maringá. Um evento como esse é difícil a gente ver no país, principalmente numa cidade de interior. Maringá. 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 Maringá.